Olá, hoje é dia 16 de setembro, nós estamos em plena semana farroupilha e diante dos acontecimentos políticos atuais, onde o parlamento e o STF fazem de tudo para desacreditar o governo, bem como acabar com a operação Lava Jato e punir os juízes e procuradores que colocaram corruptos na cadeia, eu volto a falar aqui nesse vídeo sobre as nossas façanhas gaúchas na guerra política, bem como nos últimos 130 anos. Sem dúvida o Brasil começa aqui no Rio Grande do Sul e as primeiras guerras contra invasores espanhóis começaram aqui, a gente sabe que temos uma história muito gloriosa, um passado glorioso. Então eu refiro em especial as revoluções de 1893, a chamada Revolução Federalista e a Revolução de 1923, que era uma sequência. Quando finalmente os republicanos, então, e os chimangos, os chamados chimangos e os federalistas, chamados de maragatos, acabaram encerrando as diferenças com a assinatura do Tratado de Pedras Altas da Paz. Então o gaúcho, o homem do Pampa, aqui do Sul, ele é um soldado completo, né? Nós sabemos que o gaúcho é um homem de muitos talentos. Quem viveu na campanha, quem viveu lá no interior, sabe que o gaúcho tem que ser um exímio cavaleiro, bom no cavalo, tem que ser um exímio labrador, alambrador, tosqueador, guasqueiro, aquele que faz os apeiros, charqueador, tropeiro, assador, domador, carreteiro, enfim, são dezenas de profissões numa só pessoa que o homem tem que se desdobrar, tem que se desempenhar. Por isso ele é um ótimo soldado. Então eu coloquei na capa desse vídeo aí a foto de 15 personagens históricos dessa epopeia aí, a partir do Júlio de Castilhos, que era o então presidente do Estado Rio Grande do Sul em 1893, e outros personagens, tanto da ditadura castilhista, que era apoiada pelo Marechal Floriano, que era o ditador no Brasil, quanto do lado dos federalistas, que lutavam contra a ditadura positivista do Júlio de Castilhos. E o que que queriam esse pessoal? Eles queriam um regime parlamentarista para o Brasil e para o Rio Grande do Sul. Então, muitos ficaram de fora, não consegui colocar na capa do vídeo, são muita gente, mas serão analisados no conjunto da obra. Como, por exemplo, o general Zeca Neto, que é um dos ícones da Revolução de 1923, ele era republicano, mas depois ele se estranhou com o Borte Medeiros e aí ele passou a apoiar o Assis Brasil, que era Maragasta. Então, tem essas pessoas assim também. E essas 15 figuras, elas são ícones, não só na história do Rio Grande do Sul, como na história do Brasil também. Muitos deles foram objetos de filmes, de livros, de várias obras, documentários, são estátuas, nome de rua, nome de escola, canções nativistas, e retratando cada um a seu modo, bem como a forma de cada um fazer política. Enfim, todos devem ser julgados a partir daquele momento histórico em que eles viveram. O exemplo do coronel Adão Latorre, tido como degolador de 300 republicanos lá na Batalha do Rio Negro, que consta de historiadores aí. Alguns autores dizem que ele fez isso por motivos pessoais, motivos de vingança, porque os inimigos teriam matado sua família. Já os diários do general Joga Tavares, que era o seu comandante-chefe na época, esses diários aqui, que são documentos históricos, não falam nada disso. Só falam que morreram por volta de 400 pessoas e que 90 ou 100 foram feridos, mas não diz como eles morreram, se foram a tiros ou degolados. Mas, enfim, a gente sabe que a história foi violenta. Dizia o general Von Klausewitz, lá no século XIX, que a guerra não era mais do que uma continuação da política. E, mais tarde, o filósofo Michel Foucault, ele disse que, ele inverteu esse aforismo, dizendo que a política é a guerra continuada por outros meios. E, de fato, tudo isso não passa de uma guerra entre facções, liberais ou conservadores, autoritários ou não, uma ideologia contra a outra. A guerra é assim. Então, ela pode ser no campo de batalha e pode ser também via parlamento, via política, como ocorre hoje em dia. Atualmente, nós, brasileiros, somos assim, iguais a bichos amordaçados ou amarrados, a fim de que os carrapatos suguem o nosso sangue. Os corruptos, que tomaram conta do Congresso lá e criaram, queriam criar uma CPI Lava Toga para investigar a conduta de alguns ministros e aí, imediatamente, já criaram uma CPI contra a Lava Jato, sempre tentando se protegerem, acabar com as investigações. Enfim, nós não temos quem nos represente lá. Não se sabe quem está lá para defender quem. E a imprensa, na verdade, ela passa 24 horas por dia fazendo notícias falsas, notícias tendenciosas, enganando a população. E não bastasse isso, ainda existem aqueles que foram eleitos nas costas do presidente e estão conspirando contra o governo lá dentro do próprio parlamento. Isso não é novidade. Sempre foi assim. Nós precisamos conhecer melhor a nossa história justamente para que ela não se repita. Porque tudo é assim, ó. Nada se cria, tudo se copia. E vai se copiando a história. Um exemplo clássico é a morte do senador Pinheiro Machado, aquele em 1915, que ele era um forte candidato à presidência da república e, de repente, apareceu um louco lá, deu uma facada nele, matou ele. E agora passaram-se 104 anos e ainda não se sabe quem é que mandou matar o senador Pinheiro Machado. As coisas são assim, são assim mesmo. Então, por isso que eu peço a todos que se inscrevam nesse canal, Dextravox César Ramos, para que possam curtir, porque eu começarei agora a partir do dia 20 a publicar um vídeo por dia sobre esses personagens históricos aí que estão na capa do vídeo e nessas duas guerras aí que tinham dois lados. E um lado neutro, que era aquele cidadão apolítico que ficava por fora ou servidores públicos de carreira do Estado que não eram a favor nem contra, prestavam serviço à pátria. Como é o caso do coronel Emílio Massot, que era comandante da Brigada Militar, que foi criada por Júlio Castilho lá em 1893, que ele era, ele trabalhava para o Estado, para o país, para a garantia da lei e da ordem. Ele, na verdade, não estava a favor de um lado ou de outro. É assim que as coisas funcionam. Portanto, eu peço a todos que se inscrevam no meu canal para que possam acompanhar esses vídeos, porque eu copiei isso de história, fiz pesquisas. Além de tudo, vou ter que fazer viagens às cidades do interior onde se passaram esses episódios. Por exemplo, Bagé, Dom Pedrito, Livramento, também em Canguçu e outras cidades aí onde tem túmulos de heróis. Por exemplo, Camacuã, tem o Zeca Neto. Lá em Santa Vitória do Palmar tem o cemitério com o túmulo do... daquele... que... o Mersino Saraiva, que era o opositor ao governo e era o lugar-tenente do... do Silveira Martins. Então, por favor, pessoal, vamos curtir isso. É muito importante a gente se atualizar, porque os historiadores e a escola, às vezes, não falam em detalhes que estão em documentos, em museus, em relatórios, em obras, que ajudam a esclarecer o que realmente aconteceu no Estado do Grande Sul e por que nós temos que ter tanto orgulho de sermos gaúchos. Aqui nós exportamos cultura.